A Polícia Civil do Estado da Paraíba, devidamente representada pela Delegacia de Pocinhos e de Puxinanã, bem como com o apoio da Polícia Militar, receberam uma informação em que uma mulher estaria sendo vítima de cárcere privado e estaria extremamente vulnerável, inclusive com várias lesões pelo corpo, na cidade de Puxinanã. A nossa equipe foi impulsionada pela Delegacia da Mulher da Capital, de João Pessoa, e noticiou que essa mulher estaria em uma situação de risco extremo e essa informação foi constatada por policiais civis e militares que estiveram na localidade, isso no final da tarde da sexta-feira, prendendo em flagrante delito o seu agressor e constatando a veracidade das informações, ou seja, lesões corporais no corpo da vítima, bem como a sua liberdade restringida por mais de um mês. Diante de todo o contexto, o agressor foi devidamente preso e flagrante delito por nossas equipes, ressaltar o empenho também da Polícia Militar nesse caso específico, que nos ajudou de forma extraordinária, e a gente conseguiu resgatar essa mulher e tirar essa mulher dessa situação de extrema vulnerabilidade e levar dignidade para ela. Música Música